Essa reduzida Pareceu uns DS3 quase Essa é aquela série que a gente posta vídeo muito raro Porque a gente espera juntar um monte de ronco maravilhoso Pra postar tudo em um vídeo só pra vocês Então rapaziada, por favor, coloca o fone pra assistir Porque vai ter ronco que você nunca ouviu na vida E o mais da hora do vídeo foi uma Sport GT3 e uma McLaren A McLaren é saindo tudo, pipocando pra caralho Foi lindo, foi lindo esse vídeo Então deixa aquele likezinho pra fortalecer o tetraplástico mais sexy do Brasil E entra também pra participar da nossa rifa, rapaziada O Samsung S20 Plus Primeiro link na descrição lá no comentário fixado R$22 pode pagar no cartão de crédito ou no PIX, fechou? Tamo junto e bora pro vídeo Esse é o resumo do carro perfeito, velho Esse é o resumo do carro perfeito pra mim A Renegade Vai tomar um c... E esses carros da minha frente, cadê? Ah, pronto aí, carro de verdade Parabéns, hein, mano? Hoje é a pina, hein? Ó, chamando o grau, hein, cê viu? Opa! Galera, a Ferrari, nós todos sabemos que é um carro que despeça qualquer comentário Mas de toda a linha Ferrari, qual é a Ferrari que você mais gosta? Pra mim é a 458 Essa aqui eu não tenho ideia qual seja Mas comenta aí, qual é a melhor Ferrari que você gosta? Ou que você gostaria de ter? É, a dos seus sonhos, vai lá Dá uma piscadinha, tá? Opa! Aê! Aê! Rodrigo, o que que você achou? Eu acho que o editor tem pulo vai efeito Ah, o que que eu faço? O que é que é que é 2007? Eles vão perder muito valor. Dê um tchauzinho aí pra nós. Eu não filmei isso. Você viu o que eu acho ver? Por que? Que McLaren, pai. Pareceu uns DS3 quase. Não chega a tanto, né? Não estava bem até agora. Vou fazer uma propaganda aqui. Quer que a sua página no Instagram cresça? Nicolinha está aparecendo aqui. Vai lá, pede pra ele te repostar que ele vai repostar tudo. De graça. Todo mundo que for no Instagram, Nicolinha e Adeline Garage, e pedir pra ser divulgado, ele vai divulgar de graça, fechou? Olha, é só me seguir e seguir o Debbie. Nossa, olha o que você fez. Me atrapalhou. E aí? Rapaziada, toma cuidado, não pode passar rápido aqui, isso aqui é uma avenida, é bonito, ouvi o ronco e tudo mais, não precisa passar rápido, dá pra você mostrar o ronco pro carro sem acelerar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, é só reduzir, já vai te tomar no cu. Só faltou uma aula barelheira. Faltou uma aula barelheira, fica da hora. Faltou uma aula barelheira. Faltou uma aula barelheira. Faltou uma aula barelheira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pravigosto! A celebridade está cheia aqui na Avenida Europa É alugado? É Uber? Ele não pagou minha pensão até hoje, você acredita? Ainda vai passando as perfeitas Vem cá, vem cá Pode usar um gucará de mal, parece aqueles caras da Mafia Não sei pra onde eu gravo Ah, busão A relegate A relegate é busão Ah, eu desisto Chega Peraí, calma aí Eu dei um vídeo, mas se fuder o caralho Olha lá, olha lá Ah, que nojo 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 Repaixadão aí, olha Olha lá Transformers Optimus Prime Branco Prime, cinza Prime Primeira vez, nunca vi Nicolinha de bigode, agora vai ser bigolinha Vou cumprimentar primeiro o famoso e depois a sub-celebridade Bigolinha Você é o cara daquele canal Benga TV? Não, quem que é isso aí? Não sei, nada não É Gai, volta Aí ó, pronto Aí ó, pronto Tá famoso Tá completo Tá louco, Maracá ouba dentro Qual é o nome do carro do cara que caiu? Caimé Porsche Mas tá um trânsito terrível lá pra baixo Tá um trânsito terrível lá pra cima E aí ó, tem que ficar vendo esses carros parados Ou tortura Mas tá um trânsito terrível lá pra cima E aí ó, tem que ficar vendo Meu Deus do céu O cara atrapalha todos os vídeos Ele fica em tudo Ele fica atrapalhando o trânsito Fica no meio da rua 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 Opa! 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 Tchau.